E aí meu povo, sejam todos bem-vindos ao meu canal e dessa vez vem aí mais um vlog pra vocês, tá bom? Vlog agora do nosso Festival Nordestão de Quadrilhas Juninas, realizado pela UNED, tá bom? Então a gente já está aqui na nossa sede, todo mundo já reunido pra gente poder partir rumo a Rio Grande do Norte, tá bom? Então vamos lá e fiquem ligadinhos porque tem muita coisa pra acontecer aí, viu? Gente, nós já estamos aqui no nosso avião e eu vou mostrar pra vocês porque assim, a gente tem a nossa turminha, a gente sempre viaja junto no fundo do ônibus, né? Mas quando o ônibus é double deck, aqueles ônibus de dois andares, a gente vem na parte de baixo porque é uma galera zoadenta, gosta de beber, gosta de brincar, conversa alto E em cima a galera vai dormindo e descansando, a gente dá férias pessoal em cima, né? Eu vou mostrar pra vocês como é que está aqui embaixo, calma Olha, a gente está aqui, ó, vou mostrar tudo pra vocês, todos os detalhes Aqui a gente tem um mega sofazão, entendeu? Babadeiro Aqui, ali, ó, tem a cadeira na frente, tem mais duas aqui E aqui, ali é o paparazzi, o motor já está assistindo tudo o que a gente está fazendo aqui dentro O mal saiu de Teresina e o terceiro ônibus quebrou E na frente de Teresina, ele quebrou A gente está aqui na cidade de Autos, a gente parou aqui pra esperar E quebrou a caixa de marcha, não sei, com alguma coisinha Ah, tem alguma coisa a ver com a marcha A gente está esperando eles resolverem lá pra poder vir, pra gente poder seguir viagem Mas parece que o conceito vai ser babado E aí vamos mandar outro ônibus pra lá pra trocar E aí continuar a viagem, agora é só esperar Minha gente, aqui está uma feira Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Acordamos E o babado é o seguinte, gente Nosso ônibus parou 5 horas da manhã pra tomar café E 5 horas foi a hora que a gente foi dormir Então ninguém conseguiu acordar pra tomar café E a gente está aqui, ó Tomando café dentro do ônibus Aí eu subi aqui pra parte de cima pra poder roubar café do povo Já consegui um leite, um café As minhas estão aqui arrumando um pão pra mim É, Vanessa? Sim, com requeijão Sim, um pãozinho com requeijão E aqui está uma feira, menino Aí ele fez as compras dele Olha, ó Tem que ter compras do café da manhã aqui na feira da Lua de São João Agora eu vou lá pro currículo comer Menino Olha o outro usando a criança pra pedir com o menino Por favor, não usa maravilhosinha, não Aqui tem um sanduíche A criança quer comer um sanduíche Por favor, compra iogurte, um requeijão Até o iogurte eu ganhei hoje, gente Gente, agora vamos lá comer Tá aqui, ó Trouxe leite, café Trouxe pães, bolos, biscoito E um iogurte Ele não trouxe nada Ele saiu catando lá Pois é, eu trouxe lá de cima Eu tô falando ainda Eu trouxe lá de cima E agora eu vou comer, gente O pessoal desse ônibus é muito maravilhoso Trouxe até o iogurte, viu? Trouxe até o iogurte, minha linda Ela não trouxe, não Eu perguntei, gente Alguém tem alguma outra coisa que não seja café Pra me dividir com o pessoal lá embaixo? A gente tem iogurte, pô Me dê aí que eu leve Qualquer coisa é bom O pessoal lá embaixo, seu marido dela, viu? Ih, tu tá comendo do meu, vagabundo Olha, ó Também veio tomar aqui Seguimos parar aqui pra escovar os dentes, né? Acabar com a boquinha quente Tava com a boquinha quente, né, Pauliana? Hum, tava assim Como é o nome desse lugar? Gente, a gente tá no Ceará Dá pra saber que a gente tá no Ceará Só pelas montanhas lá no fundo As serras E aí? E aí, Deusa? Bom dia Bom dia E aquilo ali Ela nervosa Olha, olha Ela subiu Não, eu não faço Cato em renda Não, eu não faço Deu certo Viu? Ela se atripou em tudo Tô ficando do nacional Ela se atripou em tudo, viu? Não sei, eu sou bicha, a bicha Quem é, bicha? Não sei, não lembro Sem nomes Assim, assim A bicha é assim A bicha é assim A x Eu lembro que a pessoa olhou assim pra mim Que viu que era isso Eu vou subir E aí, meu povo Atualização do nosso vlog A gente tá aqui Qual é o nome dessa cidade? É Calcaia A gente tá aqui na cidade de Calcaia A gente parou pra almoçar Tomar banho E é isso Agora a gente vai seguir viagem, né? Continuar nosso projeto E é babado Agora todo mundo tomado banho Comido, entendeu? Se alimentado E vamos lá Deixa eu mostrar pra vocês Um pouquinho do lugar que a gente tá A gente tá num posto Que tem um restaurante e tal E é isso Então vamos lá Gente, fizemos a nossa pausa Agora pra jantar A gente tá aqui conversando E eu vou apresentar pra vocês A ganhadora do concurso do Boeing Tá? O Boeing é o outro ônibus Aqui da quadrilha A gente viaja em três Cada ônibus tem o nome E cada ônibus tem um concurso diferente E hoje o Boeing realizou o concurso deles Pra eleger É o que é Min Min Boeing 001 Tá? Eu vou mostrar pra vocês, tá? E com vocês Emily Mesquita Gente A Emily ganhou o concurso do Boeing E agora eu vou pedir pra ela Pra mostrar aqui pra vocês Como foi o concurso Mostra aí as etapas, amiga Como assim? No celular, no celular Ai, bicha Vamos lá Ver se pinga Foi difícil? Não foi fácil não, gente Olha, eu cortei o meu rosto, tá? Ela sofreu um acidente Dentro do ônibus, tá, gente Aqui foi o traje típico Aqui é o traje típico? Olha Peraí, deixa eu dar um zoom Pra ficar melhor pra assistir E é o boi tatá Muito bem E agora o traje de gala? Não tenho E aí, povo Boa noite São 1h46 da manhã A gente acabou de chegar aqui na escola Vocês acabaram de ver Aí E agora eu vou mostrar pra vocês Como é que tá aqui a divisão das salas E tal O colégiozinho Bem Legal E eu vou mostrar pra vocês Como é que tá aqui a galera Dividida Oi, Liz Dá um tchauzinho pro meu público Tudo bem? Ó, tem uma galera aqui Nessa sala Olha a lindeza Aqui tem outra turma Eu tô aqui nessa sala A gente tá aqui organizando os colchões Tem gente aqui nessa sala E aí, Wagner Tem uma galerinha Aqui nessa salinha pequena também A gente acaba da sala e saia Aqui também tem uma galera Que já tá organizando tudo pra dormir Já tá tudo organizado E aqui são os banheiros espetadíssimos Ó, né? Porque é babado E aqui a gente tem nosso refeitório A galera já tá aqui também Menino, tô enchendo o bucho Que babado Mulher Como é o método aí pra acordar o povo Tá vendo, gente Tem horário pra tudo Hora de acordar E o povo ainda tá todo dormindo ali, ó Ó a cara, ó Bom dia, povo Hora de tomar café da manhã Já são sete e meia A gente tá aqui Vocês viram aí como é que o pessoal tá acordando a gente, né? E aí Porque a gente tem uma agenda bem extensa hoje Café da manhã Depois a gente tem marcação do espaço Depois a gente tem passagens de coreografia aqui na escola E depois produção Começa a se arrumar E aí é babado Vamos lá agora tomar café pra gente poder ir lá no local do evento fazer a marcação do espaço Estamos indo pro local do evento e vai ser babado A gente vai fazer a marcação do espaço Vai fazer uma passagem de coreografia lá E daqui a pouco a gente retorna pra cá pro colégio pra continuar nosso ensaio E fiquem ligadinhos aí que vocês vão acompanhar todos os detalhes de hoje Conseguimos entrar aqui dentro do espaço do evento Aqui é a entrada do show Arena dos shows lá E aqui é a arena das quadrilhas E a gente já tá indo lá fazer a passagem de coreografia e marcação de espaço Eu já botou gelinho na língua Gelinho Não preciso Você já botou? Você tá com a boca muito quente Você já botou? Você tá com a boca muito quente Não Tem boquinha quente aqui não, meu amor Tá vendo? Olha a tiração do presidente na quadrilha A gente, olha, não tem tablado A gente vai dançar um sonzinho assim gostoso de praça Mas aparentemente até então aconchegante As arquibancadas vão estar bem próximas da gente Então acredito que a troca de energia vai ser bem boa mesmo Entre arquibancada e quadrilha Vai ser bem babado E é isso E a gente tem essa dimensão de espaço aqui Aqui tem a galera lá do Piauí Aqui é o presidente da nossa federação, o Gugu Fala com ele, calma Então todo mundo aqui, né? Vamos lá As informações E vai ser feliz Olha, gente, a gente tá marcando a entrada A gente finalizamos a passagem de coreografia agora Meio dia e doze E é babado, viu? Vamos tentar ir pra casa agora almoçar Pra casa não, pra escola, pra almoçar Pra poder almoçar ela na escola também Se arrumar, se maquiar, aquela coisa toda, né? Daqui a pouco a gente retornar Então, meu povo, estamos aqui O Guguinho aqui O Guguinho já começou aí a produção Aquele momento já começou aqui a trabalhar no rosto da Geisa, né? E aí vem aqui uma coisa bem básica Vou aproximar aqui mais um pouco Pra vocês irem pegando um pouco do detalhe, né? O Guguinho já começou aqui, né? Maquiando, olha aí Esse esfumado Um glitter E aí uma coisa dourada Né? A Geisa está começando a entrar na cirurgia Né? Já já ele vai dar mais uma quebrada no rosto E o povo tá aqui E aí, meu povo Já estamos prontos E agora a gente tá aqui Só no ponto de partir Pro local do evento E tá todo mundo ansioso Porque pela primeira vez na história Pela primeira vez na vida da Luar do São João Deu seis e meia E a quadrilha estava pronta Todo mundo arrumado, maquiado E a PRA nos motores Tá pra sair Todo mundo pronto E olha que a quadrilha só entra em quadro A partir de nove horas da noite Se não atrasar Se não atrasar, né? Porque ontem A primeira quadrilha entrou nove horas A primeira quadrilha Não sei se hoje vão seguir a risca o horário Como é que vai ser Mas até então A Luar entra às vinte e uma horas Gente, só estamos aqui no local do evento Mas infelizmente É um dos nossos componentes Passou mal E aí teve que ser levado ali pra enfermaria E a gente tá aqui Procurando um figurino Pra colocar uma outra pessoa no lugar Colocar uma reserva no lugar Mas tá tudo tranquilo com ele Já baixou Já teve hipoglicemia Teve uma queda E aí passou mal Mas vai dar pra tudo certo A gente tá esperando, né? Já começou o evento E agora é só aguardar Que o tempo está pronto E aí passou mal O tempo tem umaunda Passou mal A gente tá mostrando Ele é um dos nossos Mechanismo Ele é um dos nossos fahren Gente, terminamos a apresentação Infelizmente não consegui gravar lá Porque a gente terminou e veio logo trocar de roupa Pra poder voltar pra vestir as últimas quadrilhas E esperar o resultado pra gente poder ir pra casa Então a gente tá aqui trocando de roupa Estamos aqui pelados, trocando de roupa Pra poder voltar pra lá Aí eu vou levar vocês lá pra dar uma conferida Como é que tá o evento, tá? Gente, a última quadrilha já dançou E agora... A gente tá fazendo a apuração do resultado E já foi liberado aqui espaço pra os quadrilheiros Pra poder vir todo mundo pra cá pra aguardar o resultado E a gente já tá aqui Tá aqui esperando E é babado, deixamos nervosos e ansiosos Em terceiro lugar, com pontuação 299,7 Ter um show de coreografia aqui na nossa arena Foi um grande espetáculo Rechando os sinceros parabéns Fica com a quadrilha, Julina Laceiro 5 do Estado em primeiro lugar e o desempate soma total de toda nossa planilha com o artigo 23 tá bom? Senhores Presidentes tem o regulamento, está acompanhando todos os nossos detalhes então vai passar a premiação de segundo lugar Alec Lima em primeiríssimo lugar o nosso prefeito municipal aqui de São Gonçalo do Amarante Geraldo Paiva então gente, já vamos divulgar o primeiríssimo, não é isso? vamos divulgar o primeiríssimo em segundo lugar com a pontuação 598,3 em primeiríssimo lugar com a pontuação 599,7 antes que tudo coração fica acelerado deixar aqui os parabéns a todos vocês que foi um verdadeiro espetáculo do todo o nosso Nordeste executado aqui na nossa arena de apresentações nesse festival foi um espetáculo de verdade então deixar os parabéns e pedir uma salva de palmas a vocês quadrineiros que fizeram esse belíssimo trabalho mas chega de enrolação dá aquele grito lá em cima com aquela positividade resultado merecido dos nossos profissionais dos nossos jurados dá aquele grito lá em cima eu confesso que esse estado o campeão é espetacular tenho certeza que vocês vão chegar na cidade no estado de vocês fazendo aquela animação jogando tudo pra cima porque foi um espetáculo na nossa arena com a pontuação de 599,7 Lula do Senhor em vencer o seu campeão em primeiro lugar em segundo lugar com a pontuação de 599,7 Solida Lumpiar no estétuel do Pernambuco da primeira no estétuel no estétuel com a pontuação com a pontuação com a pontuação com a pontuação é campeão é campeão é campeão é campeão vem receber o seu tropeu o ar do seu jogo vem receber o seu tropeu Solida Lumpiar recebendo o ar do seu campeão do meu campeão do santo com o perno do mundo campeão do nacional de batida recebendo o seu tropeu vem pra cá o responsável da grande campeã vem pra cá o reto do santo recebeu o seu tropeu enviou o nosso prefeito Geraldo Parma parabéns grande espetáculo grande apresentação da nossa reina do festival de batida masculina no 10 2 arrasaram parabéns ao ar do estado do Piauí vamos lá do pia é campeão é campeão vai vai é então a gente não podia comemorar da melhor forma forma né praia tinha que ser na praia essa comemoração desse grande feito da luar do São João na temporada de dois mil e dois lá do São João campeão piauiense campeã do nordestão campeão do festival nacional de quadrilhas juninas e campeão do concurso de rainha junina nacional gente é muita coisa é muita coisa é muito trabalho envolvido e é sobre isso gente a gente só tem que se me morar e agradecer somente somente muito obrigado a todo mundo que vibrou gente com a gente mandou energias positivas porque é sobre isso também sabe a todo mundo feliz e agora vamos comemorar aqui mais um pouco